O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada Pegue o cavalo, meu compadre, bota a cela Abre a cancela e bota, solta na boiada Isso me agrada, faz parte do meu viver O meu viver do sertão é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada De manhãzinha eu vou para o curral É natural, tira leite da vacada Fazer colhada para a bolsada comer O meu viver, o meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é maquejada Vejo o vaqueiro lá no meu sertão Gatado uma canção, uma canção de vaquejada Uma tomada faz parte do meu viver O meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver O meu viver no sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é vaquejada O meu viver, o meu viver, o meu viver do sertão é vaquejada Aí vem o Piauí se apresentando na bicha agora Vem matando pra vó, vem digo cantarinho É que me fazendo a má pra vim do Aronça na bicha se apresenta A Lúcia foi no meio, prepara bem seguido, prepara, vai descendo, vai pois Vai descendo, Marcelo, prazão, trabalha, Marcelo Desceva, caldo do dois, já passa a volta, no pelo, fita, o jane Acredita, controla, vai pra faixa, chama na canha, o marco vai desequilibrar E aí que eu nasci pra ser vaquejada Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejada é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejada é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Já coloquei meu jaleco e meu chapéu Agradeço a Deus do céu, você um vaqueirão De guarda-peito, jipão, peneira, cintura Essa é a armadura do vaqueiro do sertão Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Lá no forró, vou arrochando as meninas Gasta a sola da budina, dançando no pastor Na minha vida tem três coisas amarradas A fechar em vaquejada, mulher bonita e forró Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Já ganhei carro, ganhei moto, ganhei fome Mulherada me ama, mulherada me ama, sou do tipo garanhão Tô vendo a foto no jornal e na revista com meu tal Na ficha eu jogo muito areal Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Na minha mesa tem uísque, tem cachaça, mulher vai beber de graça por conta desse vaqueiro Se for bonita e tiver desimpedida, eu vou dar cara escomenda, roupa, lava de dinheiro Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais Não te quero mais Saia do meu caminhão, não me procure mais Me deixe em paz Seu coração Não vale o grão de ração do meu cavalo Coração safado Pois a noite meu paredão vai tocar E as bichinhas do meu caminhão vão entrar Cílula tocar Cílula tocar E eu sei que é tu Mas eu vou atender Pra as meninas dizer Que perdeu foi tu Que perdeu foi tu Foi apagada do meu cavalo Foi apagada do meu cavalo E eu vou atender Em nome do Lua Provações E nova produção Não te quero mais Não te quero mais Saia do meu caminhão Não me procure mais Me deixe em paz Seu coração Não vale o grão de ração do meu cavalo Coração safado E hoje a noite meu paredão vai tocar E as bichinhas do meu caminhão vão entrar Cílula tocar Cílula tocar E eu sei que é tu Mas eu vou atender Pra as meninas dizer Que perdeu foi tu Que perdeu foi tu Que perdeu foi tu Eu sou o inglês Eu sou o inglês É, mano, vai É, bichicópolis pra lá, papai Essa é pra todas as vaqueiras do meu Brasil Ela é independente e é linda demais Ela se garante naquilo que faz Quando ela passa chama a atenção Ela é a mais top, ama a profissão Ela chega chegando, ela tem o dom A vaqueira é uma para com a cor do seu batom É diferente, estranha, não tem outro igual O moreno achou, tu é sensacional Ela não brilha de solto, brilha de bota Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Quando tá na vaquejada, a vaqueira bem doida Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Ela não brilha de solto, brilha de bota Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Quando tá na vaquejada, a vaqueira bem doida Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Ela é independente e é linda demais Ela se garante naquilo que faz Quando ela passa ela chama a atenção Ela é a mais top, ama a profissão Ela chega chegando, ela tem o dom A vaqueira é uma para com a cor do seu batom É diferente, estranha, não tem outro igual O moreno achou, tu é sensacional Ela não brilha de solto, brilha de bota Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Quando tá na vaquejada, a vaqueira bem doida Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Ela não brilha de solto, brilha de bota Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Quando tá na vaquejada, a vaqueira bem doida Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Ela é a vaqueira, a vaqueira foda Ela é a vaqueira, a vaqueira foda É show, papá É pra tocar nos corações Semana Walter Falando de amor Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz na gente Não mudei de cidade, nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Enfrente a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passa, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdida a mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas de arroz na gente É praça, praça, tá igual um vaqueiro Não mudei de cidade, nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Enfrente a igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passa, vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdida a mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas Vai ser uma igreja, tô aqui na frente Imaginando chuvas e arroz na gente Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Pelo mim varrei e nos acessórios Se é feira, eu já vou elevar Oh 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 Eu tô cansado de te dar sinais do meu sentimento Será que eu vou ter que desenhar que eu tô te querendo? Você não tá botando fé que eu quero me amarrar Eu não quero ser livre nem ter asas pra voar Eu quero uma ficha no seu coração pra eu poder voltar e ficar pra te amar Eu quero ser seu vizinho de travesseiro Pra te acordar todos os dias com o cheiro Eu quero dividir a vida e o chuveiro Se for você minha metade eu tô inteiro Eu quero ser seu vizinho de travesseiro Pra te acordar todos os dias com o cheiro Eu quero dividir a vida e o chuveiro Se for você minha metade eu tô inteiro Se for você minha metade eu tô inteiro Você não tá botando fé que eu quero me amarrar Eu não quero ser livre nem ter asas pra voar Eu quero uma ficha no seu coração pra eu poder pousar e ficar pra te amar Eu quero ser seu vizinho de travesseiro Pra te acordar todos os dias com o cheiro Eu quero dividir a vida e o chuveiro Se for você minha metade eu tô inteiro Eu quero ser seu vizinho de travesseiro Pra te acordar todos os dias com o cheiro Eu quero dividir a vida e o chuveiro Se for você minha metade eu tô inteiro Com você eu tô inteiro Mesmo em mim que eu tô pensando em você Eu tô pegada no raquete Do jeito que vocês gostam Samba no raquete Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Pra que parar pra refletir Se meu reflexo é você Aprendendo a sua vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme no final Tudo vale a certo Quem foi que disse pra tá junto Precisa tá perto Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo O tempo que passamos juntos Vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras Só mais gente entende Pra quem falar que namorar É perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci O que cresci contigo Juntos no balanço da rede Sobre o céu estrelado Sempre acontece o tempo Para quando estou do seu lado A noite chega Eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos estamos E te falar Mais uma vez que te amo Música Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Chorei Eu queria ser um anjo E não passo apenas No que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando meu regresso Tenho medo Tenho medo de perdê-la Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei 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 Queria que me perdoasse Não me perdoe Alô Lucas O que sou Te daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor E o que tenho é o meu amor Aonde estão seus passos Aonde estão seus passos Se não chegamos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Vem chegando Vem chegando Vem meu comandante Vem Ligiana Lop Vem Ligiana Lop Ligiana Lop Ligiana Lop Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor Onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procuro observar ao seu redor E ao teu lado estou Entendo que é difícil acreditar Que o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Quero de uma vez me declarar Eu sou louco por você Amor, amor, amor Amor, amor Eu canto e bebo e choro Por causa desse amor Amor, amor, amor Amor, amor Eu canto e bebo e choro Por causa desse amor Eita, amor, que maltrato Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eu sou seu homem Eu sou seu homem Venho te buscar Você vem comigo por bem ou por mal O nosso amor vai chegar ao final Eu viro um bicho Mas levo você Não me mande embora Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Venho te buscar Você vem comigo por bem ou por mal Vou pegar esses cabras E quebro no pau Eu viro um bicho Mas levo você Sou meu que trabalha Pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Alô, de alguma grave Alô, Vitor Rodrigues Fora, Maurício Ei, papai É o prato bacana Beber, se embriagar e chorar Com saudade Meu bem, eu te ligo Com tantas saudades Telefone toca E você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que eu sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você Nunca vai esquecer Os lindos momentos Só eu e você E você jurava Não me esquecer Será que foi tudo Uma grande ilusão Você só maltrata Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando Sozinho em mão Pega o telefone Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Não me engana Você é tudo Não me engana 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 Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos E vou tão calado Mais mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdei o juízo Mais mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso O meu corpo Aô, porrasão Brasil E oi E oi E oi E oi E oi Ela é a pegada de um maquete Em nome da TV, da nossa família pra sua Palavras não baixam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o beijo da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as coxas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar em você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, espelho e telefone na minha mão Pro tanto que eu te queria, eu perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi do que era real e do que eu inventei Reescrevi as memórias, deixei o cabelo, crescei Te dedico uma linda história, confesso Nem a maldade do tempo fez eu me afastar em você E contei tantos segredos, que já não eram só meus E mais de um velho diário, que nunca me pertenceu Entre palavras de onde estás, tantas palavras de amor Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, espelho e telefone na minha mão Eu mudo o lado da cama, eu não consigo dormir E tá tudo certo, termino com você É só você me devolver aquele abraço Só você me devolver todos os beijos Tô tudo do mesmo jeito, tô te mal primeiro Mas na verdade eu vim buscar as frases que eu falei Tô com saudades, eu te amo, foi o que eu lembrei O que me fez apaixonar, tento esquecer mas não dá Será que você vai se sentir bem Quando devolver tudo que você tem de mim E me entregar tudo que vem depois do fim Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Passear no seu corpo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Vai ser coisa de louco Eu e nascer de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Essa coisa de louco Passear no seu corpo Se você me amou uma vez Vou fazer me amar outra vez Essa coisa de louco Eu e você de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Vai me amar de novo, de novo, de novo, de novo Música Tropecei no amor, você me magoou Ferindo assim meu coração Agora vivo a vagar, sofrendo para pagar E o preço é a solidão Não pensei que fosse assim Que aqui dentro de mim tivesse tanto sentimento Te peço, fique comigo Viver assim não consigo Escute o meu lamento Alô, doutor, Eva, João Pereira, aquele abraço Me apaixonei por você, mesmo vivendo a sofrer Não deixarei de te amar E se você resolver algum dia me querer Venha correndo pra cá Eu deixarei de braço aberto esperar Tropecei no amor, você me magoou Ferindo assim meu coração Agora vivo a vagar, sofrendo para pagar E o preço é a solidão Não pensei que fosse assim Que aqui dentro de mim tivesse tanto sentimento Me peço, fique comigo Se você resolver algum dia me querer Venha correndo pra cá Música Primeiro sucesso quando volta Vou contar uma história A história que comigo aconteceu Numa festa de vaquejada A morena apareceu Tocou o meu coração Que até o meu alazão Os olhos dela bateu A morena era parceira Do corpo bem desenhado Meu cavalo percebeu Eu fiquei apaixonado E me ficou com ciúme Não quis mais correr o gato O pão saiu do jiquim Meu cavalo adorou Com ciúmes da morena Parado ele ficou Depois saiu nos pinotes Que a terra se adorou Música Eu nunca pensei que um cavalo Pudesse ter sentimento Fazer isso com seu dono Que ele dá tudo sustento Tudo isso por ciúme E tá cavalo ciumento Eu nunca pensei que um cavalo Eu nunca pensei que um cavalo O cumpadre vai me convidar a mulherada que hoje tem vaquejada Se tem porrô tem porrô tem brincadeira Se tem cachaça tem porrô e tem mulher Ver tua cara não é só chega segunda-feira Lind 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 Tô apaixonado, não venho desse lugar Mulher vem cá, vem abraçar e dar cheio Se no camo um vaqueiro não sabe o que é o mar Tim, delim, 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 o garçom só presta assim Traga cana pra compadre, outra caninha pra mim E também traga cerveja pra mulherada Que festa de vaquejada, vaqueiro só faz assim Em nome do Arquenate, tudo em suplementação do seu animal A voz da doada é imitável, é show papá Oh, o Arquenate, essa vaque é uma vida do gado Em uma das noites, fim de semana, saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade, encontrei um amigo que me avisou Em uma das noites, fim de semana, saí à procura de um grande amor Parei no barzinho da minha cidade, encontrei um amigo que me avisou Tá tendo vaquejada, você quer ir, vamos lá Lá tem muita morena, pode ter dor pra derrubar Entramos no carro, seguimos o destino pra uma cidade do interior Quando chegamos lá na vaquejada, uma linda morena já me convidou Vem a campeão, vamos dançar agarrados Pois eu sou o moleque, é uma vaqueira, uma roda, me dá ligado Vem a campeão, vamos dançar agarrados Pois eu sou o moleque, é uma vaqueira, uma roda, me dá ligado Assentando comigo, tá morena vela, pega aqui com ela, entrei no salão Lutando pra pegar, eu fui classificado, fecha do gado e lá no forrozão Pra derrubar touro bravo, tem que te forçar no braço Pra ser bom vaqueiro, tem que fazer como eu faço Pra derrubar touro bravo, tem que te forçar no braço Pra ser bom vaqueiro, tem que pegar a mulher dela Pra ser bom vaqueiro, tem que pegar a mulher dela dela Deixa eu botar o boi no chão Eu sinto o vento gelado em meu peito E a solidão tomou conta de mim Meus olhos choram de tantas saudades Sinto vontade de te ver de novo Mas toda vez é assim Você sempre foge de mim Ando calado Eu peito doendo de tantas saudades Mas não compreendo E meu coração vai ficar na saudade E sentir teu corpo quente a me aquecer Eu fico sem jeito Mas não compreendo Por que é que eu te amo desse jeito Se você nunca liga pra mim Ando calado Eu peito doendo de tantas saudades Mas não compreendo E meu coração vai ficar na saudade E sentir teu corpo quente a me aquecer Ando calado Eu peito doendo de tantas saudades Mas não compreendo E meu coração vai ficar na saudade E sentir teu corpo quente a me aquecer E sentir teu corpo quente a me aquecer Uma noite de frio e solidão Eu aqui sozinho tentando encontrar Você não sei aonde, nem sei aonde estás Só sei que estás segura esperando eu voltar pra te amar É só teu, meu coração Pra te amar E nunca mais solidão É só teu, meu coração Pra te amar E nunca mais solidão Uma noite de frio e solidão Eu aqui sozinho tentando encontrar Você não sei aonde, nem sei aonde estás Só sei que estás segura esperando eu voltar pra te amar É só teu, meu coração Pra te amar E nunca mais solidão É só teu, meu coração Pra te amar Pra te amar E nunca mais solidão E nunca mais solidão E nunca mais solidão Alô, Leilão Passeado o vaqueiro, desmocha aquele abraço Vamo! E essa é mais um do vaqueiro Pra quem gosta de vaquejar Alô, Leilão Correndo atrás de bolicheiro Também tem cavalo ruim Levando o cabrão o tempo inteiro Tem mulher paquerando E apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista Que topa qualquer parada O seu palco é a pista Onde vai lançar boiada Tudo isso que eu digo É festa de vaquejada Convidando aí, vem ele A pista, vídeo, cenário Aí é vaqueiro do mais daqueiro Montando em cavalo Dos dez cavalos Ele tem o ramo o cenário Representando a equipe nova Pra dos três da na pista Se apresenta Vai em casa na rua Vem montando o cavalo Dois de rola Alô, Leilão Alô, Vaqueiro Bota a cela no cavalo Eu quero ver Touro batendo e rolando Muita mulher Cerveja Porró E do lado É festa de vaquejada Que está chegando E essa é mais um do vaqueiro Pra quem gosta de vaquejar É lá que tem cavalo bom Correndo atrás de bolicheiro Também tem cavalo ruim Levando cabrão o tempo inteiro Tem mulher paquerando E apaixonando o vaqueiro O vaqueiro lá é o artista Que topa qualquer parada O seu palco é a pista Onde balança a boiada Tudo isso que eu digo É festa de vaquejada É festa de vaquejada É a melhor festa do mundo Aô, Loco, tô Batendo meu pedido Me ajuda o meu apaixonar Oi Tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, Loco, tô Liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde O programa seu Ela não abre a porta Nem tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai, Loco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Loco de amor Diga, por favor Fala aí no ar Não sei me ter sem ela Que tem um cara aqui Com saudades dela Cheio de desejos Diga ela, Loco, tô Só quero mais um beijo Alô, Renan Nóbrega Tiago Nóbrega Bora, Brunão do Recife É show, papai Tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo, Loco, tô Liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não perde Um programa seu Ela não abre a porta Nem tem celular Então só tem um jeito Dela me escutar Vai, Loco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Loco de amor Diga, por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudades dela Cheio de desejos Diga ela, Loco, tô Só quero mais um beijo E essa é mais uma das artigas Não dá mais pra viver assim Sem o teu calor A chama vai ter fim Você deixou marcas E o tempo não vai apagar No meu quarto Antes de dormir Ainda me toca o amor Tô pensando em ti Artendo em desejos Lembrando seu corpo em mim Te quero mais Você foi demais Não dá mais pra viver assim Sem o teu calor A chama vai ter fim Você deixou marcas Oh, 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 oh Você foi demais E a semana roda com o jeito que cês gostam E o que amor tem que celebrar E o que você ficar 수 mogelijk I foi demais Eu já fiz Eu já fiz Se inscreva no canal.